você viu o outro? não, ainda não mas eu vou enviar olha ele e eu tenho o outro o outro que ele é é o personagem normal, sabe? você deu um monte de vestido, hein? hum e onde que nós pula? ele carregou uma vez no free file não é assim ele conseguiu um monte de coisa hum e? na habilidade dele é só na água? acho que sim olha ele e com e com o 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 esses malucos aí estão ferrados na minha mão deixa eu usar o cura cura aqui que esses malucos vão se ver comigo o 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